Fala amigos do canal Nordeste Vídeos Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Esse gado aqui veio sair numa propriedade alheia Propriedade de um pessoal que a gente conhece A aproximadamente 4 léguas de distância aqui da nossa propriedade E nós tivemos que vir buscar esse gado de carro pessoal Nós vamos jogar esse gado todinho São 9 cabeças de gado Vamos jogar em cima do carro e vamos levar pra nossa propriedade Já tem mais de ano que esse gado sumiu da nossa propriedade lá E veio sair aqui E agora como tá chegando a época do verão aqui Não tem tanta água E aí o jeito que tem é da gente vir buscar Pra poder a gente mesmo ter os cuidados necessários na nossa fazenda Beleza pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu comentário Ative o sininho Tá ok? E desde já, muito obrigado por estar vendo esse vídeo Acabou uma vez que eu acabava no boidão Fica, hé é ROBB going Ai sobe Fica Bora! Toma um papo! Confira não, pô! Confira não! Se ela jogar o pé aí, rapaz! Joga não! Esse pé daí não chega em mim, não! Dá Camila e Gota! Vem pro cabo, negão! Vem pro cabo! Foi o Marê que acabou no cabo! Vem! Deixa a Marê passar pra casa! Passa pra casa a Marê puxando o cabo dela! Vem! Mentirosa! Malanda! Aí, negão, suba e pega o cavalo que a Marê tá comendo! Faltam essa corda aí, pode soltar! Pneu! É isso! Passa a porta de cima! Agora, esse é o Manel? Um pau? Nós pode? O pau! Pode baixar! Pode baixar a coluna! Pode baixar! É mais baixa! Pode pular, mano! Pode pular! Pular! Bota tudo aí! Se nós pegamos aqui! Esse povo não vai aguentar não! Aguenta! Bora! Não vai aguentar... Vai! Vai! Vira a opção dela! Veja a opção dela, Governor! Pra trás! Espera aí! Precisa lê a vaca pro cabo da vaca? Deixa eu botando as pernas aqui! Ah aí! Pega ai Junta as pernas dela Zé Marinho, junta as pernas dela Vai Amarra ai Amarra ai Com os dois é dobrado Tá se confiando muito Oi Oi É É Passa pra Pega ai Pega ai A rocha Puxa 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 Ae Tem que ser uma outra assim Porque se sair sair era bem E você ai Tem que ter muito cuidado ai Deixa eu descer pra primeiro laçar o outro Puxa ela pra la Puxa logo Puxa ela Puxa 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 ela pra la Puxa 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 Agora ai Bota um A garrotinha acaba ai Agora Lá sim uma O toro da garrotinha é esse? Cuidado! Pode laçar o touro! O touro cabe aqui! O touro não, o boi! O boi? É! Não, ali cabe o boi! Acaba o boi! Cabe o boi! É! O cara ficou mais... tem que botar a corda aqui pro outro lado, ali dá uma segunda! Não, 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 não... Não, 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 não! Tem que botar a corda aqui pro outro lado, não dá certo! O neném ia tomar um chão ali, hein? Tem que botar a corda no fundo aqui, ó! não, pode, pode, pode! não, pode passar aqui na frente aqui, ó! Porta na frente e atrás Você já pode botar, me dê uma porta dessa mais prática Quantos ele já tem? O peixe vai ficar muito atrás E essa grana? Vai pegar outra? É, vai pegar outra Pega a maior logo Tá branco ou a velhinha? É, exatamente Tá branco ou a velhinha? Tá branco ou a velhinha? Tá branco ou a velhinha? Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.